Olá a você que nos acompanha aqui no programa Olhar Ampliado da TV Itajubá e hoje eu quero trazer mais uma personalidade importante para conversar com a gente do universo da educação para que assim a gente possa trazer mais informações, trazer também o posicionamento da gestão escolar diante da pandemia, dos desafios que hoje afligem toda a sociedade e com isso o programa Olhar Ampliado tem como característica conversar com pessoas que de fato realizam ações para transformar a sociedade de alguma maneira, no caso aqui é da educação e hoje eu tenho a alegria e a satisfação de conversar com a diretora da escola estadual Marquise Sapucaí, aqui de Delfim Moreira, a professora Estela Mara e com isso a gente poder falar um pouquinho sobre os desafios da educação em tempos de pandemia. E você que está chegando agora, nesse nosso vídeo, peço para você a gente leia o carinho de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo para que mais pessoas também possam saber dessa nossa conversa aqui. Portanto, você que está por aí, seja muito bem-vindo à nossa conversa e a Estela Mara que está por aqui comigo, seja bem-vinda a essa nossa prosa. Muito obrigado pelo carinho de me receber aqui, viu Estela? Muito obrigada a você, agradeço o convite e estamos aí. Muito legal. E o objetivo aqui, Estela, da gente poder fazer essa conversa é justamente para que mais pessoas possam entender o que tem acontecido nessa questão da educação, né? Preparação para voltar às aulas, se vai voltar, se não vai voltar, qual é o posicionamento que vocês têm recebido ou não tem, como é que está essa questão. No entanto, eu gostaria de iniciar a nossa conversa aqui perguntando primeiramente, quem é a Estela Mara? Por quê? Muitas vezes quando eu encontro na rua, eu encontro a Estela, mas sempre me vem à mente a diretora, a mulher gestora, empreendedora da educação, alguém que leva o conhecimento educacional para a sociedade. No entanto, por trás da profissional sempre existe a pessoa e assim gostaria que as pessoas também tivessem a oportunidade de te ver também um pouco por este lado que eu sei que vai ser uma coisa muito rica e é algo um pouco mais diferente que as pessoas estão acostumadas. Então, portanto, quem é a Estela Mara? Bom, falar de mim, falar da gente é meio difícil, né? Mas eu vou tentar. Eu tenho um vínculo muito forte com várias cidades, porque o meu pai, ele era, trabalhava na administração fazendária e nós vivíamos de cidade em cidade, mudando, né? Nós começamos em Itajubá, aliás, Marmelópolis, né? Quando eu nasci, eu morava lá, Itajubá, depois a minha trajetória foi São Gotardo, Iturama, Ouro Fino e depois Itajubá novamente. Após o meu casamento que eu vim morar em Delfi Moreira. E diante dessa trajetória toda, desses caminhos, eu tive muitas oportunidades de conhecer pessoas, culturas, meu pai como exemplo de liderança, minha mãe professora, onde eu trouxe essa parte que eu tenho em mim, muito forte da área da educação. E os dois, como exemplos, me guiaram para essa condição que hoje eu acredito que eu tenha conquistado, pelo exemplo. Depois que eu casei, eu comecei a faculdade, aqui mesmo, em Delfi Moreira, eu ia em Itajubá, fiz história, fiz geografia. Depois eu comecei a trabalhar na Fundação Rogê e lá eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação em gestão e supervisão, enquanto eu trabalhava lá. Eu fiz em Santa Rita do Sapucaí, na FAI. E nós, eu comecei a perceber na minha vida que portas começaram a se abrir, depois que eu fiz a pós, com muito mais experiência. E entrei na supervisão da Fundação Rogê, entrei na direção da Fundação Rogê, fiquei lá por dois anos e paralelo a isso eu era de vice-diretor aqui, no qual eu tive que fazer uma opção, né, porque foi muito desgastante na época e optei pela Marquês, porque aqui eu fiz o concurso para a Supervisora e passei o concurso estadual. Um tempo depois eu participei de um processo de eleição de diretor, perdi, isso me fortaleceu muito, porque as quedas fazem a gente amadurecer bastante, né, mas continuei na luta e depois novamente eu tentei a eleição e consegui entrar no cargo. Hoje eu estou no segundo mandato da direção, a minha vice é a Cláudia, a quem eu agradeço muito. Meu primeiro vice foi o Cristiano, também foi grande parceiro. e paralelo a isso, muitos aprendizados, muitos desafios, tem surgido, cada dia é um novo desafio nessa profissão. Tenho também, falar um pouco da minha vida pessoal, eu tenho três filhos, os três já são homens já, o mais velho está na Nova Zelândia, não está no Brasil, eu não conheço meu neto, que mora lá, tenho também um filho que trabalha nessa peste em Santo Antônio do Pinhal, ele gerencia essa peste lá, tem três netos que moram lá e tenho meu filho que trabalha e estuda em Itajubá, na Unifei. Meu marido é o Fábio, dentista, né, e nós gostamos muito de Delfi Moreira, eu sempre estou indo em Itajubá, tem uma casa lá, passo na semana lá e durante a semana aqui, ultimamente está sendo assim, e meus pais moram em Itajubá, então eu sempre estou lá, meus irmãos estão lá, e a gente tem uma vida assim, um pé lá, um pé aqui, e o principal é o amor pelo que eu faço, essa escola aqui, é a minha vida aqui, eu vivi praticamente quase toda a minha vida profissional, e diante de tantas idas e vindas, a gente tem crescido muito, tem uma equipe de trabalho maravilhosa, a gente briga, mas a gente está sempre junto, atendendo as diferenças, compartilhando as alegrias, as tristezas, como qualquer outra profissão. Isso é muito legal observar isso, Estela, por quê? Porque muitas vezes quando a gente olha no gestor escolar, diretor, vice-diretor, ou até mesmo no professor e demais servidores da instituição, a gente acaba não percebendo muitas vezes que atrás ali existe uma pessoa, e aí a gente acaba só olhando para a vida profissional, e assim acaba tendo as cobranças próprias do trabalho, as exigências de um tempo tão difícil como a pandemia, e assim tem ali atrás uma pessoa que tem as suas dores, as suas dificuldades, que tem o seu dia a dia, sua família para cuidar, tem tantas outras atividades atrás daquele profissional. E olhar para essa questão de uma dedicação tão plena, que é ser professor, que é cuidar da sociedade pela área educacional, eu entendo que é uma missão. Como é que você vê isso para a sua vida também? Você vê que sobre essa mesma perspectiva, e o que mais te motivou a cumprir essa missão na sua vida? Aí eu vou entrar numa área muito pessoal. Eu acredito que existe dentro da gente um lado que a gente precisa ouvir muito, que é a questão da intuição, né? Você gosta daquilo, não sei da onde desabrocha essa vocação, mas eu acredito que você precisa ouvir muito e perceber os sinais que a vida te dá para você seguir aquilo que você gosta. Esse é o segredo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz história, eu fiz história porque estava faltando profissional na cidade. Eu me perguntei na época, nossa, mas eu fazia história, eu nunca gostei de história na escola. Mas tá, estava faltando, meu marido me incentivou, vamos lá. E trabalhei com história 10 anos, praticamente. Eu admirava muito o professor Sérgio Ricardo, porque ele tinha uma paixão pela história e eu não tinha. E eu queria ter, mas eu não conseguia, não estava dentro de mim. Não que eu não gostasse, porque os alunos gostavam das minhas aulas, mas eu queria algo mais. O que estava dentro de mim e que eu sentia era a área pedagógica. Tanto é que eu tentei concurso para história, não passei. Fiz geografia também, mas gostava até mais, mas não tinha aquela coisa. E quando começou a oportunidade para trabalhar na área de supervisão, na área de gestão, foi a época que eu mais vivi com intensidade e esse lado de encontrar aquilo que te faz realmente feliz. E é isso que eu percebi, eu demorei para encontrar. E a dica que eu dou é que você não pode escolher realmente aquilo que tá faltando no mercado, porque o mercado tá saturado mesmo. Mas aquilo que te move é o que faz você ser uma boa profissional. E é isso que eu busco a cada dia. Missão de diretor é uma missão árdua, uma missão muito dolorosa, porque o diretor é muito sozinho, porque são só cobranças. Você precisa cobrar, você muitas vezes não é bem visto, bem aceito, porque você também é cobrado. E essas situações às vezes deixam você um pouco, não sei se é triste, mais assim, angustiado, porque você não está, você é visto como diretor. E visto como diretor, muitas vezes requer uma diferença que a própria posição impõe, né? Mas a gente tem tentado fazer o melhor. Eu acho que o diálogo é o segredo de tudo. a empatia, a gente tenta conhecer as famílias, os alunos, atender com toda a educação, todos os que acompanham o nosso trabalho. Errando, a gente erra bastante também, tentando acertar, mas corrigindo os passos. A gente tem uma equipe muito boa, onde a gente se fortalece, né? E a cada dia eu tento fazer uma análise do meu dia, quando eu deito, para que eu acertei, onde eu errei. E o principal é colocando Deus na vida da gente, para que Ele ajude a você a enxergar esses sinais. E essa busca agora de autoconhecimento é que está me fazendo muito bem. Então eu tenho encontrado força nessa busca. Isso é muito legal, né? Para que a gente possa compreender que todos nós, de alguma maneira, podemos exercer o nosso melhor potencial, servindo outras pessoas, colaborando, e que as ferramentas de autoconhecimento vêm para agregar, potencializar aquilo que nós já fazemos. Então eu acho isso muito bonito. E também você que está chegando agora, nesse nosso vídeo aqui, hoje estou conversando com a Estela Mara, aqui de Del Fingureira, diretor de escola estadual, sobre os desafios da educação. E esse primeiro momento é perguntar quem é a Estela Mara, de onde que veio, para onde que vai, até chegar o momento de que ela é diretora, e hoje, no meio de uma pandemia, com os desafios educacionais. Como que está sendo essa situação de você estar vivendo isso, Estela, para você? É algo inusitado para o mundo todo, em particular também aqui para nós. Mas como é que vocês aqui da escola têm enfrentado esse desafio? Tá. Se a gente perguntar para alguém se você está confortável nesse momento, se você está achando que está confortável, eu acredito que está faltando um pouquinho de pé no chão, porque todos nós não estamos, né? Todos nós estamos sentindo um momento diferente, nunca esperávamos por isso, éramos felizes e não sabíamos, né? E agora nós estamos aí sem saber o que rumo tomar durante essa pandemia. Primeira coisa, é muito importante a gente saber que a gente não está sozinho, né? O mundo todo passa por esse período e nós estamos vivendo uma crise política, uma crise educacional, por que não? Porque a educação já estava com entraves, a pandemia veio para entravar um pouco mais. E nós temos que sair dessa crise. E sempre levantando uma bandeira de esperança, de paz, para que a gente possa estar passando isso para os alunos, para a comunidade. e isso é muito importante nesse momento. Mas ao mesmo tempo, nesse momento de pandemia, a escola, eu acredito que não será mais a mesma. Ela vai ser um novo momento no qual nós teremos que trabalhar a questão da segurança e da tecnologia através de um novo olhar para essa educação que está vindo, esse novo ensino médio que eles estão pregando, né? Na educação mineira, a gente precisa encontrar os pilares que vão seguir nesse novo momento. E de que forma? Eu acredito que seja incentivando o uso da tecnologia, acreditando no potencial dos nossos alunos, porque o conhecimento mais, ele não se faz mais com quadros, giz e conteúdo. Agora, nós podemos acreditar muito em habilidades, competências e o aluno vai ser o protagonista através da responsabilidade, através do conhecimento que ele requer sobre ele para ele poder agir. Ele não depende mais do professor, ele não depende mais da escola em si, porque ele vai fazer por ele. E colocar isso na consciência atual é muito complicado, principalmente adolescentes, porque nós lidamos com adolescentes, nós temos, a maioria, nós atendemos de oitavo a ensino médio e o adolescente, ele precisa estabelecer esse tipo de relacionamento com ele. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Porque lá na hora que ele estiver no estudo, em casa, trabalhando, em frente ao computador ou mesmo na costila, no PET, né? que é o que a gente tem no momento, ele precisa aprender a reconhecer as responsabilidades e atuar para o futuro, garantindo o futuro dele. Só que o adolescente, muitas vezes, ele não tem essa maturidade e nós temos que ficar insistindo, ficar direcionando os trabalhos. E aí que está o segredo da família com a escola. Porque se a família não estiver conosco, se o pai e a mãe não estiverem insistindo e colocando ele na linha, fazendo um bom uso do celular para que ele possa estar tendo o horário de estudo dentro do convívio dele familiar, ele vai simplesmente ocupar o tempo dele só com rede social, com situações em que não vai levá-lo aos compromissos necessários. Então, eu acredito que o nosso papel agora é criar essa disciplina familiar para que o aluno possa também ser cobrado. E isso é muito rico também, entender esse papel todo que você está falando, Estela, de que a família, de fato, também pode e deve colocar limites, né? Para que esse adolescente possa ser balizado e, assim, ele, supostamente, ir para o melhor caminho, né? Porque a gente entende o esforço dos pais, o esforço da escola, mas também tem a questão da autorresponsabilidade desse próprio adolescente, desse indivíduo que deixou de ser criança, está na fase do adolescente e será o adulto de amanhã na sociedade, exercendo tantas outras funções a serviço da vida e do coletivo. Então, portanto, já cabe a ele uma primeira responsabilidade de lidar com seus estudos e ir se aprimorando, né? Mas aí, diante desse desafio que nós temos hoje com os adolescentes na escola, como que o professor tem se adaptado para viver este momento? E quais são as possibilidades daqui para frente de como ensinar, como lidar com toda essa questão que nós estamos vivendo? Esse momento, ele está exigindo muito de nós. Direção, o quadro da secretaria, né, da escola, professores e especialistas. Tem trabalhado muito, muito mesmo. A sociedade não consegue perceber, mas existe uma dedicação muito grande, porque o atendimento ao aluno é constante. Então, se ele faz quatro horas, ele está fazendo muito mais porque ele fica o tempo todo disponível para atender o WhatsApp, para preparar a aula, para poder estar atendendo a escola. A parte burocrática envolve também muitas respostas que a gente tem que dar para a Secretaria da Educação, para a direção da escola. Então, isso tudo envolve o dia a dia do professor. Eu valorizo muito, reconheço que existe muito essa dedicação. Acredito que todos os nossos profissionais têm se dedicado bastante. Mas, eu acredito que se houver o retorno nas aulas, eles vão trabalhar mais. Por quê? Porque ele vai ter que atender o aluno presencial e online. Esse retorno, que será o ensino híbrido, ele vai conduzir o professor para dois momentos. Aqui na escola, nós vamos estar preparados para atender um grupo, mas ele vai ter que dar atenção ao grupo que está em casa. E aí, a situação vai... Eu não sei como vai ser. A gente ainda não tem as respostas, mas tem que ter um equilíbrio muito grande para trabalhar neste momento de pandemia. Eu estou falando pelos professores, pelo que eu estou sentindo. Olha, que interessante. Então, nós estamos, pessoal, num momento desafiador, momento de pandemia. E assim, a educação precisa se ajustar para esses novos tempos. E, possivelmente, pode vir aí o estudo híbrido, na educação híbrida, onde que é parte online e parte presencial, né? Que é mais um desafio para o professor também, que já, muitas vezes, tem uma sobrecarga, porque pelo WhatsApp, muitas vezes, recebe mensagem fora do horário, muitas vezes pode ser acionado também fora do horário, porque com a internet, através de um telefone celular, a gente acaba ligando pelo professor em diversos horários, finais de semana e etc. E ele também tem tido o desafio dele ter a própria internet, o próprio computador, né? Para poder fazer, dar as suas aulas, né? Então, tem todo esse desafio também. Portanto, todos nós estamos passando por um momento de pressão, onde, muitas vezes, pode gerar a insegurança, medo, ansiedade, tantos outros sentimentos que o profissional, professor, que é um ser humano, como todos nós, também tem passado. Então, portanto, o nosso respeito e o nosso carinho a todos os profissionais da educação que têm, com muita garra e seriedade, levado adiante essa missão de ensinar. Eu tenho visto, eu sou testemunha disso, por causa do meu filho, Vinícius, né? E tantos professores que têm ali colaborado e têm percebido que, realmente, eles têm se debruçado para fazer o melhor. Muitas vezes, as circunstâncias não permitem dar todo o potencial que ele tem, mas ele busca fazer o que lhe é próprio, né? Então, é com isso, pessoal, que eu quero pedir para vocês também que estão nos acompanhando aqui, que estão chegando agora nesta rede social, que você possa fazer a gentileza para a gente curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam aprender, olhar ou se achegar a este nosso olhar que a gente está conversando aqui sobre o desafio da educação em tempos de pandemia, conversando com a Estela Mara, que é diretora da Escola Estadual aqui em Delfimoreira. E, com isso, Estela, partindo para esse estudo híbrido, para esses desafios, para tudo isso que tem acontecido e que a gente não sabe para onde vai nos levar. A escola tem recebido orientações do que vai ser feito daqui para frente? A escola tem se preparado para um possível retorno das aulas quando forem retornar? Como é que vocês têm vivido esse momento? É, a gente tem tentado se preparar, né? Existe um protocolo sanitário no qual nós tivemos que preencher um checklist com todas as recomendações necessárias para o retorno. Envolvendo compra de EPIs, envolvendo preparação das salas de aula, no refeitório, no espaço todo da escola. E nós estamos preparados. Claro que, se houver o retorno, nós teremos que dar um tempinho, porque a nossa escola serve merenda, né? Nós temos que fazer a compra do material todo. E o principal é a questão da logística de receber esses alunos aqui. Essa semana nós tivemos reunião com a secretária da Educação, a Mônica, a Carmen Lúcia, da Fundação Rogê, e a Márcia e a Rúbia, da Escola Filomeno. Já tivemos uma primeira conversa. Vai exigir muito da parceria entre a Prefeitura, a Secretaria de Transporte, para a gente conseguir atender os bairros, com toda uma situação de distanciamento aqui dentro. Não vai ser fácil, porém, nós vamos ter que experimentar, porque não dá para ficar mais somente aguardando, né? Mas o principal, nós vamos voltar quando tiver vacina. Eu acredito que nós não tem como a gente voltar antes. Essa vacina é fundamental, com segurança. Eu acredito que quando as pessoas querem uma resposta de data, nós não temos. Não sabemos ainda, não me passaram ainda quando. Mas, possivelmente, acredito que ainda esse ano a gente possa ter um retorno, não sei quando. e vamos experimentando. Eu acho que vai devagarinho atendendo os alunos. Nós temos um mapeamento dos 420 alunos que a gente atende e nós temos que atender o aluno com todos os seus diferenciais. Alunos que não têm internet, aluno que moram muito distante, nosso município é muito grande, né? Então, a quantidade de bairros de Delfo Moreira é muito grande, extenso. E nós temos que dar condição para esse aluno chegar até aqui, oferecer para ele o melhor e também para aquele que vai ficar em casa. Eles vão ter, nós vamos ter no primeiro bloco ali, quatro alunos por turma por dia. No bloco central e no superior, devido ao tamanho da sala, seis alunos por dia. E criar uma logística de atendimento vai ser um grande desafio. e vamos esperar. O que nós não podemos é cruzar os braços e aguardar, né? Nós temos que realmente agir conforme o que vem da Secretaria da Educação, porém, sabendo que a responsabilidade é de todos nós, inclusive, lá de cima, né? Da Secretaria. e nós vamos estar aqui dando o suporte necessário. A responsabilidade não será dos diretores, mas de toda a Secretaria de modo geral, assim que eu vejo. é isso. E aí, pessoal, uma questão que eu defendo é que, para poder ter o retorno às aulas, os professores precisam estar vacinados. Por quê? Se a gente valoriza a educação, se a gente valoriza realmente um país que possa, de fato, ser saudável e desenvolvido, nós precisamos, primeiramente, cuidar de quem cuida de outras pessoas, como, por exemplo, os professores que precisam todo o arcabouço do setor administrativo, as merendeiras, coordenadores, todo mundo, é todo mundo. Todos. Todos serem vacinados para que possam ter um retorno minimamente seguro. Por quê? É muito desafiante. E eu também percebo como é desconfortante usar isso aqui por mais tempo. Então, tudo isso a gente precisa também entender para que a gente possa compreender os desafios. Ter uma certa, entendimento de que o tempo que nós estamos vivendo, ele é altamente atípico. E, portanto, a educação aqui na escola estadual tem buscado maneiras e meios de poder bem atender a comunidade, né, Estela? E com esse desafio que você tem como diretora, você já pensou em algum dia na vida ter passado por uma situação semelhante a essa? Nunca. Nunca imaginei. Você é diretora. O que será de mais difícil de viver quando vem a pandemia? Puxa vida! Como que a gente pode olhar para essa situação? Mas, quais são os aprendizados, se a gente pode ter aprendizado, segundo a sua perspectiva, da pandemia diante do setor educacional? é, eu vou falar primeiro pelo fato de ter vivenciado a COVID. Eu tive COVID no ano passado. Foi um momento de... muito diferente, porque você não sabe como o seu corpo vai reagir. E você fica na expectativa. Será que eu vou sobreviver? Eu vou morrer? eu vou ter essa falta de ar que todo mundo fala, né? E graças a Deus eu consegui. Fiquei 20 dias em isolamento. Eu fui uma das primeiras aqui em Delfina para pegar COVID. Mas sobrevivi. Mas foram 20 dias de constante reflexão. E essa reflexão ela me trouxe um novo olhar sobre mim, sobre o mundo. mas eu estou em fase ainda de aprendizado porque é um embate muito grande entre você se doar tanto e esquecer de você. Então, o primeiro item que eu coloco como aprendizado é nós temos um limite, nós somos limitados e às vezes o mundo ele traz, ele corrompe a gente com tantos afazeres que você acaba deixando se levar e de repente você está se desgastando, se adoecendo. Outros diretores que estiveram aqui já me falaram cuidado com a saúde, cuidado com a saúde. E é meu embate constante diário quanto a isso. Eu me pego trabalhando muitas vezes até 10 horas da noite respondendo, preenchendo planilha, respondendo, a parte burocrática, o envolvimento com tudo isso me faz reconhecer que eu não sou nada e que eu preciso ter esse olhar sobre mim. Eu preciso ter mais carinho comigo, entendeu? Esse carinho só eu que vou conquistar, eu preciso me valorizar mais. Muitas pessoas falam pra mim você passa do limite, passo mesmo, mesmo com todo aprendizado eu preciso me vigiar o tempo todo. sabe? também já tive problemas com pessoas eu acho que isso não vale a pena a gente tem que perdoar sempre estar sempre disposta a amar o outro do jeito que ele é não do jeito que a gente queria que ele fosse e é por aí não adianta a gente querer mudar o mundo a gente tem que mudar nossas posturas pra criar um ambiente com qualidade tanto na parte familiar quanto na parte profissional isso é muito legal pessoal a gente poder ouvir experimentar acessar uma pessoa que teve a questão do covid-19 e testemunhar essa força e esse aprendizado e portanto assim que a gente possa mesmo nós e no meu caso que não peguei o covid aprender com tudo isso antes mesmo de fazer essa experiência terrível porque muitas pessoas têm se acometido e falecido por esta terrível pandemia e portanto olhar sobre uma nova perspectiva a nossa própria vida é mais uma oportunidade que o criador nos permite para que a gente possa realizar algo aqui uma missão talvez o que mais que a gente poderia contribuir aqui no coletivo a serviço desta vida portanto eu quero também saudar aqui todas aquelas pessoas que de alguma maneira passaram por esse momento difícil e que de algum jeito podem se sentir um pouco mal por ter contraído o covid sem um sentimento de culpa ou medo a insegurança a ansiedade quais são os sentimentos que batem dentro da gente quando a gente está cometido por uma doença e às vezes pode ocorrer de algum preconceito de alguma questão de uma pessoa não querer relacionar com o outro porque contraiu algum tipo de doença no caso a covid-19 mas portanto eu conclamo a todos os cidadãos e pessoas que querem olhar a vida sob uma nova perspectiva com um olhar ampliado e uma expansão de consciência que a gente possa de fato acolher cada vez mais todos neste desafio constante porque por mais que a gente imagine que a gente não está ligado um ao outro nós estamos constantemente interligados um com o outro nesta vida nesta sociedade e nada que acontece simplesmente só comigo não afeta o outro e aquilo que afeta o meio também me afeta e sendo assim Estela gostaria de te pedir que você pudesse encaminhando para os finalmentes da nossa conversa aqui mandar uma mensagem para os pais e depois em seguida já mandar também por gentileza uma mensagem para os professores diante deste momento tão difícil que é a pandemia Primeiro eu queria avisar colocar aqui que é importante a gente enxergar que o outro está conosco hoje e de repente não está mais nós tivemos uma semana retrasada uns 15 dias a perda de uma funcionária nossa que de repente estava aqui e agora não está mais isso é muito doloroso e eu fico me perguntando nós temos que nos proteger para não acontecer com mais ninguém e isso serve para a gente pensar sobre a vida o que eu estou fazendo neste mundo qual é a minha missão o que eu preciso levar para as pessoas preciso ficar presa a picuinhas a coisas tão pequenas que não levam a nada e é isso que eu tenho me fortalecido nesse aspecto quanto aos pais eu gostaria de falar para vocês que os filhos de vocês eu vou falar pela marquês que temos adolescentes o oitavo ano já é um crescidinho já eles não são crianças e eles podem tomar atitudes para resolver os problemas deles então a super proteção eu percebo às vezes e isso tem não está sendo bom para muitos alunos por exemplo se você precisa entrar em contato com a escola para tomar uma atitude ou perguntar alguma coisa peça para ele não precisa o pai ou a mãe estar respondendo por ele o próprio aluno pode vir até nós e muitas vezes eu percebo os pais fazendo pelos filhos não deixa ele quebrar a cabeça deixa ele fazer deixa ele errar faz parte do aprendizado para ele se tornar uma pessoa melhor a escola não está presente fisicamente mas eu acredito que essa pandemia é uma oportunidade muito grande para que ele possa ser uma pessoa melhor e isso ele vai se tornando com essa responsabilidade que a distância a gente consegue passar para ele e o seu papel no momento é estimular esse essa autonomia do seu filho para que ele possa fazer sozinho e não depender de você estamos aí sempre eu estou sempre disponível para os pais a gente tem um grupo de pais muito bom no WhatsApp nós temos quase 200 pais precisamos de mais a gente convida todos que puderem estar acompanhando conosco os secados quase que diariamente são colocados lá muita informação temos nosso Facebook onde a gente coloca as informações temos 15 grupos oficial por turma onde a gente coloca todos os secados e também videoconferência fizemos reunião com pais a semana retrasada foi um número bom mas precisamos melhorar e eu convido a todos para que participem mais das reuniões de pais falem com a gente mas não falem da gente se você tiver que falar alguma coisa alguma crítica venha fazer falar conosco é muito bem vindo a opinião dos pais e aos professores estamos juntos apesar de todos os problemas eles sabem disso eles sabem o quanto eu valorizo o quanto eu sou companheira amiga dos professores da supervisão a minha vice que vai sair agora vai ganhar nós estamos no processo de vigileção agora que vai acontecer vai substituir nós vamos encontrar o colegiado vai indicar uma vice por seis meses e a toda a secretaria o secretário Dorico que é um grande parceiro a gente tem assim todo um grupo que faz a diferença a superintendência também a gente tem um bom relacionamento o Wagner deve sempre estar aí direcionando o trabalho com toda a sua equipe a gente só tem a agradecer muito legal e é essa Estela Mara diretor da escola aqui Marquete Sapucaí e Delphi Moreira se colocando na disposição da comunidade escolar disposição dos pais dos professores e eu tenho certeza Estela que a escola está bem servida com você eu fico muito honrado feliz de estar aqui eu que agradeço e é uma alegria você abrir a porta da escola para que a gente possa fazer essa conversa e levar para as outras pessoas a percepção porque muitas vezes quem está lá fora não percebe o desafio que tem aqui dentro e eu também quero honrar com muito carinho o desafio da funcionária que teve Covid faleceu aqui na escola e assim a gente também entender como é fundamental a vacina para todos os servidores da educação inclusive eu queria só falar uma coisa eu tenho muito a agradecer as meninas as S.B. elas estão no trabalho presencial aqui na escola nós temos 4 de manhã e 3 da tarde elas ajudam a preparar o kit merenda ajudam a receber os pets dos alunos que chegam impresso ajudam a cuidar da escola atendimento quando chega algum né algum pai ou mãe então o trabalho delas nesse momento está sendo fundamental o meu agradecimento a todas elas legal parabéns a todos vocês que trabalham na área da educação assim o país pode ser um país desenvolvido um país saudável e a gente de fato poder construir tudo aquilo que esse país precisa então portanto quero agradecer o carinho de você ter ficado até agora aqui comigo curte, comente compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se achegar essa nossa prosa e eu fico muito feliz de eu estar aqui junto com a Estela Amara muito obrigado pelo carinho de todos vocês este é o nosso momento olhar ampliado um momento de uma conversa para expansão de consciência trazendo pessoas e personalidades importantes que tem contribuído na vida da sociedade muito obrigado por você estar aqui até a próxima oportunidade se Deus quiser e até a próxima tchau tchau